E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês no canal Velho Chico Fazendo essa... fazer mais uma travessia aí, né? De balsa aqui no Rio São Francisco Cidade de São Francisco, Minas Gerais Já tem duas balsas funcionando aqui na cidade, pessoal Antes tinha só uma balsa Agora tá funcionando duas E a gente teve uma notícia aí que pode ser que funcione três, viu? Tava tendo uma reunião aí com a prefeitura Pode ser que funcione três balsas aí Aí se tiver essas três balsas vai ser melhor ainda O pessoal tá saindo aí, a gente vai atravessar pro lado de lá, né? Já tem uma balsa do lado de lá e essa do lado de cá Os automóveis estão saindo aí Daqui a pouco pode ser que a gente já tá indo pro lado de lá Notícia também, pessoal, da ponte aí, né? O governador já autorizou aí a construção da ponte Pode ser que no início de 2022 Pode ser que já... Já tem início aí, né? Da construção da ponte A gente vai tá aguardando Se realizar mesmo essa ponte aí vai ser bom demais Vamos ver aí, né? A gente vai fazendo essa trevesse aí E vai tá registrando pra vocês Deu uma parada ali na... Na fila Vocês veem aí, ó Deve ter algum congestamento ali E ela tá ruim pra os carros tá subindo Mas só de já ter duas balsas funcionando aí Já tá... Já deu uma adianta aqui Não vai ficar mais esse... Essa quantidade de hora que a gente ficava aí esperando Pra fazer a trevesseira, né? Agora sim a fila deu sequência aí Aí ali a gente vai tá descendo E vai tá registrando pra vocês aí, pessoal Como é que o rio tá cheio Vamos mostrar a imagem aí Pela balsa Vamos que vamos Pela balsa 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 Pela balsa